E aí o ômega só embora agora o cara não é só esperar o Caralho pera o caralho Caralho mas aí ganhou o game não a réu? Caralho pegou todo mundo Quem que ela não pegou que passou a parede? Foi um só não? O resto ela travou tudo véi Que isso véi Vai de tanca é GG E aí